E agora mais uma canção que faz com que eu me considere um compositor e intérprete felizado, porque nem todos, infelizmente, nem todos os compositores têm a felicidade de ter dois, três, quatro, enfim, vários êxitos ao longo da sua carreira, independentemente, muitas vezes, da qualidade daquilo que façam, o que ainda torna o assunto mais injusto. Aqui fica mais uma dessas canções para todos vocês. Na minha vida tive palmas e fracassos, fui amargura feita notas e compassos. Aconteceu estar no palco, atrás do pano, tive a promessa de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu e o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões, esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores, só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que, afinal, ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Não há mais nada para fazer o conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Não há mais nada para fazer o conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida vi as viagens de ida e volta. Cantei de tudo por ser um cantor. A sopa devagarinho no coplé. Para começar com muita força no refrão que é popular. Mas outra vez a triste sorte não sorriu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Não há mais nada para fazer o conversar. Não há mais nada para fazer o conversar. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Não há mais nada para fazer o conversar. Abraçar Chegou a hora de acabar Na minha vida Fui sempre um outro qualquer Era tão fácil Bastava apenas escolher Escolher-me a mim Pensei que isso era vaidade Mas já passou Não sou melhor Mas sou verdade Não ando cá Para sofrer Mas para viver E o meu futuro Há de ser o que eu quiser Adeus Tristeis Até depois São tão tristes Por sentir que entre os dois Não há mais nada Para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus Tristeis Até depois São tão tristes Por sentir que entre os dois Não há mais nada Para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar A hora de acabar Uma Obrigado.